Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que nós plantamos uma muda de gervão esse vídeo eu gravei para ensinar os meus clientes do Mercado Livre, da Shopee os clientes que chegam até a Larissa para fazer a compra, efetuar compras eu criei um canal para mostrar como nós fazemos o chá, como nós fazemos a tintura como nós plantamos a semente e como nós plantamos a muda para que os meus clientes saibam como proceder com os nossos produtos então eu criei um canal para ensinar como utilizar os produtos que nós estamos vendendo através do Mercado Livre, da Shopee ou até mesmo aqueles clientes que chegam até a Larissa através do WhatsApp e eu gravei esse vídeo e eu decidi mostrar para vocês, compartilhar com vocês também como é que nós plantamos a muda de gervão a muda que eu tenho plantado é diretamente ao solo nós estamos plantando aqui numa agrofloresta, formando uma agrofloresta de frutíferas e plantas medicinais então se você for plantar a muda de gervão e se for plantada num vaso vai ser a mesma coisa, a diferença é que o berço não vai ser feito no solo vai ser feito em um vaso, tá bom? e agora eu quero que você assista a esse vídeo e veja como plantar uma muda de gervão roxo os benefícios dessa planta, se você quiser conhecer os benefícios dessa planta é só você ir no canal do professor Daniel Forjais, o autor da própria saúde e pesquisar lá por gervão roxo e você vai ficar surpreso com a quantidade de benefícios que essa planta traz para a nossa saúde, uma planta sem toxidade uma planta que nós utilizamos muito, gervão roxo então vamos agora assistir o vídeo e ver como plantar a muda de gervão roxo tá certo? vamos lá esta muda é uma muda de gervão gervão roxo e eu vou plantar ele nesse berço aqui esse berço ele tem mais ou menos 30 centímetros de profundidade de 30 a 35 centímetros de profundidade e a minha muda deve ter mais ou menos uns 20 centímetros, 15 centímetros então se eu colocar ela aqui ó ela vai ficar totalmente no fundo e vai ficar sufocada mas por que que eu fiz então um berço grande assim? eu fiz um berço grande assim para a terra ficar bem macia e ele ganhar força e um enraizamento mais rápido o que é que eu vou fazer então agora? se eu tivesse no solo fraco, no solo que não tivesse nutrientes eu iria colocar aqui esterco, esterco de curral cinza de madeira, né? ou talvez para quem trabalha com químico, com adubo químico nós não trabalhamos com químico então nós não vamos fazer nada por quê? porque neste lugar aqui nós já fizemos uma roçagem de capim e tinha guandu plantado e o guandu já trouxe nitrogênio e as folhas trouxeram uns fungos que vão liberar os nutrientes para a planta então eu não preciso fazer nada o que que eu vou fazer? eu vou pegar a terra que eu tirei do berço e vou devolver ela aqui e eu vou fazer isso e já mostro para vocês como é que ficou olha cadê aquele berço? não parece mais, né? ele foi... eu completei com a terra novamente o que que eu faço agora? agora eu vou fazer aqui ó ó eu faço um berço com as mãos do tamanho da minha muda ó para você ver ó fiz um berço bem pequenininho ó para a muda ficar desse porte aqui ó ela vai ficar no nível do solo agora eu vou tirar esse saquinho preto e vou plantar a minha muda de gervão e já mostro para vocês ó eu tirei o saquinho olha como é que está as raízes do gervão ele está meio novo ainda eu poderia esperar mais mas eu já vou plantar agora eu vou colocar ele nesse berço que eu fiz com as mãos e vou mostrar para vocês olha assim ficou a minha muda de gervão tá vendo? plantadinha, bonitinha hoje é dia 6 de outubro eu vou daqui uns dias eu mostro para vocês como é que ela está sendo o andamento dessa muda aqui eu vou mostrar para vocês agora uma muda que eu fiz há alguns dias como é que ela já está olha para você ver esse daqui é um gervão que eu plantei alguns dias atrás do mesmo jeito que eu ensinei vocês plantar ali esse daqui já está sortando vai sortar as flores e sementes aqui olha para você ver esse aqui é o gervão é o mesmo o mesmo processo que eu fiz olha aqui na frente eu tenho mais um olha esse daqui olha para você ver como é que ele já está bonito já está vegetando então é assim que eu faço as mudas de erva de erva de erva de gervão roxo está vendo só bacana né que ele já está e aí é